Muitos diziam que sem LeBron, o Cavs estaria acabado e que dificilmente eles conseguiriam voltar aos playoffs. E bom, em partes, isso até que é verdade. Até o momento, a equipe não chegou na pós-temporada desde a saída do Ala, mas surpreendeu na temporada passada, indo até mesmo para o play-in. Sendo assim, o que nós podemos esperar para o Cavs nessa temporada? Ficou curioso? Então se liga no vídeo de hoje. A maioria dos esportes é cíclico, ou seja, temos diferentes times dominando com o passar dos anos. O Lakers, por exemplo, foi campeão em 2020 e nem se classificou para os playoffs de 2022. Essa história de cíclico fica ainda mais forte na NBA com a presença do draft, e isso está fazendo muita diferença para os Cavs, além de uma badalada contratação que com certeza vai fazer muita diferença nessa temporada, antes de LeBron e depois de LeBron. Existe um marco na história do Cleveland Cavaliers, o draft de 2003. Foi nele que a equipe conseguiu draftar com uma primeira escolha o Ala, que já era extremamente famoso antes mesmo de chegar à NBA, LeBron James. Ele basicamente colocou a franquia no mapa da Liga Norte-Americana de Basquete. Logo na sua primeira temporada, quase foi aos playoffs, e após bater na trave mais uma vez, conseguiram ir na pós-temporada 2005-2006. Isso na terceira posição, ganhando o primeiro round contra o Washington Wizards, e no ano seguinte, se classificando na segunda posição, chegou até as finais contra o San Antonio Spurs, time nitidamente bem mais preparado que não teve trabalhos para ganhar a série. Ainda assim, o efeito que LeBron teve na franquia foi incrível. Depois disso, você sabe, ele foi para a Maiano, e sem o até então Camisa 23, o Cavs voltou a ficar fora dos playoffs, e quando voltou à equipe, foi para as finais quatro vezes seguidas. Sendo uma vez campeão, numa série histórica contra o Golden State Warriors, que bateu o recorde de vitórias dos Chicago Bulls de Michael Jordan. Depois de LeBron, a franquia começou a passar por problemas de classificação novamente. Felizmente, os piores times da temporada têm direitos à primeira escolha do draft. E em 2019, o time selecionou como a quinta escolha o armador Darius Garland. E no ano seguinte, novamente como a quinta escolha, selecionaram o ala Isaac Okoro. Em 2020, também um técnico assistente, J.B. Beekerstaff, assumiu a liderança de vez. Já em 2021, selecionaram como a terceira escolha Evan Mobley. Todas essas escolhas se revelaram bons jogadores. O treinador começou a fazer um ótimo trabalho com todas as peças que tinha, e os novatos começaram a render como esperado. Alguns até superaram as expectativas, como Darius Garland, que na sua terceira temporada na Liga, já aumentou suas médias para 21,7 pontos e 8,7 assistências por jogo. Sendo até mesmo selecionado para o Jogo das Estrelas de 2022. Além disso, outros jogadores recentemente contratados começaram a render muito bem, como o Káris Levert, que vindo do banco, traz um grande impacto para a partida. Inclusive, para muitos, é um dos fortes candidatos a ganhar o prêmio de sexto homem do ano em 2022-2023. Rick Rupio, outro armador, é claro. Kevin Love, o ala pivô veterano do time que foi campeão em 2016, também conseguiu impactar muito o jogo vindo do banco. Inclusive, foi um dos candidatos ao prêmio de sexto homem do ano na temporada passada. Essa equipe conseguiu ficar na nona posição em 2021-2022. No entanto, chegou a ocupar a sexta colocação. Apesar de não ter se classificado no play-in para os playoffs, ninguém parece ter ficado triste. Muito pelo contrário, o trabalho até ali era excelente e surpreendente para melhorar e em 2022-2023 conseguir se classificar e talvez até sonhar com o título. A franquia se reforçou bem, assinou com um bom armador brasileiro vindo do Austin Wizards, Raul Neto, mais conhecido como Raulzinho, e fez a troca mais impactante até o momento, assinando com o armador Donovan Mitchell, um dos melhores jogadores da liga, que chega para coroar o excelente time que o Cavs montou e ser o franchise player da equipe. Onde o Cavs pode chegar? Com a equipe tão forte assim, as expectativas com certeza mudaram. E agora, no mínimo, o Cavs deve se classificar para os playoffs, entre os cinco primeiros. Isso é o esperado. Porém, ir longe na pós-temporada já é uma história completamente diferente. A Conferência Leste tem sérios concorrentes ao título, além de outros times bem fortes e equilibrados. Então, até mesmo se classificar pode ser difícil. Sendo imparcial, as equipes que menos vão dar trabalho para o Cavaliers são Orlando Magic, que ficou em último na temporada passada. E apesar de ter draftado Paulo Bancheiro, uma das promessas do draft de 2022, que veio de universidade que prepara bem seus atletas para a NBA, ainda vai ser o primeiro ano do Alapivô. O Detroit Pistons, Indiana Pacers, Washington Wizards e New York Knicks não vão dar muito trabalho. Perdão se você é torcedor de alguma dessas equipes, porém, comparando nome a nome, é fácil notar a vantagem do Cavs. Agora, Charlotte Hornets, Atlanta Hawks e Toronto Raptors são times que certamente vão dar trabalho e não vão ceder uma vaga tão facilmente. O Brooklyn Nets e o Chicago Bulls vão ser um pariu-duro, pelo menos nesse ano. Posteriormente, essa visão pode até mudar. Sim, o Nets teve problemas para se classificar na última temporada. Contudo, o time viveu um momento atípico, confusões internamente, lesões, além da perda de James Harden. Já os quatro primeiros que restaram, Philadelphia 76ers, Milwaukee Bucks, Boston Celtics e Miami Heat são franquias potencialmente melhores que o Cavs. Não só em questão de elenco, mas em experiência. O Cavs pode até bater nesses times, porém vai ser um trabalho bem complicado. Obviamente, ainda temos a Conferência Oeste. No entanto, a análise aqui seria algo mais voltado para uma classificação e embates nos playoffs. Então, sendo realista, a equipe tem um elenco para chegar a semifinais, sendo pessimista, quartas de finais e otimista com final de conferência. Ser campeão já é algo bem complicado, pois também há franquias ótimas do outro lado da chave. E na sua opinião, sendo realista, o que você espera do Cavs para essa temporada? Playoffs, semifinal, final de conferência, título, escreve aqui embaixo que eu quero saber. E é isso. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para receber novos vídeos em primeira mão. Tchau e até a próxima.